Oi, gente. Tem uma galera ainda que está vindo aí, sentar aqui. Enquanto a galera vai se ajeitando, a gente vai começando. Então, eu trouxe alguns brindes também no final, me lembrem, tá? Que aí eu vou jogar aí pra cima e a gente vai se divertir um pouco. Beleza? Vamos lá? Então, qual é a ideia? A gente falar um pouco como estimular a participação feminina no mercado de TI. E eu vou falar um pouco do Casey, que é o Code Girl. Vocês conhecem, né? Muita gente conhece aí. Eu estava falando com o pessoal do Ceará, o pessoal de outros estados também, que conhecem muito essa famosa bonequinha aqui do Code Girl. Mas, pra não falar só do Code Girl, eu vou falar toda a motivação, como é que o mercado hoje tá, por que esse projeto surgiu, por que outras iniciativas também estão sendo puxadas por outras pessoas, tá? Beleza? Bem, quem sou eu, né? Eu me chamo Suziane, muitos me conhecem, outros vão me conhecer hoje. Eu trabalho na ThoughtWorks, morei aqui muito tempo e faz um ano que eu tô morando em São Paulo, trabalhando na ThoughtWorks. Vocês vão conhecer um pouquinho mais o que é essa empresa. Sou CEO da Linkast também, uma das primeiras startups aqui, de várias que bombaram aqui em Natal. Fui pra São Paulo com essa startup. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. E sou uma das fundadoras do Code Girl. Vocês vão conhecer outras fundadoras também, a professora Cláudia, a Naya. Eu vou apresentar mais na frente pra vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso aí. Bem, como é que tá o mercado de TI hoje, né? Antes a gente falar de mulher, de gênero, de tudo mais. Vamos entender um pouquinho como é que tá o mercado de TI. E como é a concepção e o desenvolvimento de produtos. E entender um pouco como é o problema de não ter mulher no mercado de TI, tá? Beleza? Bem, 8 de 10 novos negócios, eles falham com 3 anos de duração. Isso é muito sério, gente. Pra quem não sabia disso. E a falta de experiência das equipes, das pessoas, é um dos motivos principais dessas falhas, desses projetos, desses novos produtos, apps, aplicativos e plataformas. Os negócios atuais, e eu tô falando de TI, o mercado de TI. Esses negócios atuais, eles giram muito nesses pilares aqui. Que é, eles têm recursos limitados, eles precisam ser ágeis. Eles precisam ser muito ágeis, pra entrar muito rápido no mercado. Eles atuam num ambiente de alto risco, um risco altíssimo, e de muitas incertezas. Esse é o cenário dos negócios atuais. E eles precisam muito que tenham pessoas com grande potencial, homens e mulheres, que tenham rápido aprendizado e foco no cliente, tá? Eles acreditam muito que essa falta de interação com foco no cliente, é o que traz o insucesso desses produtos no mercado atual. Bem, muitas empresas, elas querem construir um produto de sucesso. Todo mundo tá pensando nisso. O CEO, CTO, CIO, várias lideranças estão pensando nisso. Como construir um produto de sucesso. E eles precisam de pessoas pra entender, encontrar o que realmente as pessoas precisam. Não só desenvolver software. Segura isso aí que eu tô falando, tá? Que vocês vão já entender aonde isso se encaixa. Bem, o mercado de tá procurando pessoas pra alavancar essa construção de desenvolvimento de software, em diversas áreas. Não é só software para a área de TI, tá? Tem várias áreas. Agronegócio, fintechs que estão surgindo aí. Tem várias áreas de atuação pra esses produtos novos. E eles procuram muito dentro do desenvolvimento desses produtos, essa coisa do emocional. Porque eles acreditam que o emocional tem um impacto muito grande na decisão das pessoas. Steve Jobs era um cara muito conhecido por isso. Tudo que ele trazia, as pessoas se emocionavam muito. E as empresas estão muito olhando pra essa coisa do porquê, o quê e o como. Mais do que ter um homem e uma mulher no desenvolvimento, elas estão pensando muito nisso, do porquê, o quê e o como. E aí eu trago um pouco da filosofia do desenvolvimento do software, só pra vocês entenderem alguns gaps que estão faltando aí. Então, o código que você escreve entrega valor suficiente pro seu cliente? Por que, Suzy, você trouxe isso? Pensa comigo. Meu, não adianta eu criar um código pra entregar valor pro meu cliente, se eu não sei por que eu tô programando isso. Olha só a dificuldade disso aí. Outro. Funcionalidades são bugs, até que se prove ao contrário. Isso aí é de um artigo bem famoso, essas três frases. E aí, não adianta eu achar bugs ou ser muito bom nos testes lá, da qualidade do meu produto, e tipo, eu não ter foco no que eu tô desenvolvendo. Outro gap grande, tá? Falei duas coisas. Outro. A forma com que você programa faz toda a diferença. Então, como vamos programar e entender as armadilhas que o processo tem? E aí, dentro desse mercado como um todo, a gente tem várias possibilidades. E aí, eu falei várias coisas do mercado de TI. Desde o desenvolvimento de produtos, com foco no cliente, como é que tá sendo esse cenário atual. E a primeira lição que a gente traz do Code Girl, que vocês vão conhecer um pouquinho mais lá na frente, é, não só o Code Girl, várias iniciativas estão falando sobre isso. que computação não é só programação. Computação não é só programação. Existem várias áreas, tá? Desenvolvimento de produtos é uma das áreas. Mas a gente precisa de homens e mulheres que atuem fortemente na área de interação, experiência do usuário, marketing, oferta comercial, levar o aplicativo, falar daquele aplicativo, teste de mercado, negociação, inovação, gerar ideias, entender o que é que o cliente necessita, o que o cliente precisa. E a gente tem essa diversidade de pessoas, de homens e mulheres, seja de gênero, de raça e tudo mais. Hoje, eu já tô falando de um recorte que é gênero. É importante no desenvolvimento e na concepção dos produtos. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje as mulheres, elas são as maiores consumidoras de tecnologia. Você pode ver aqui, a mamãe tem o melhor celular, o papai tem o celular assim, meio, né? Fica com esse aí. A irmã tem o melhor celular, o irmãozinho fica com o outro celularzinho acabado. Só que existe esse cenário, mas existe uma problemática nisso, que é as mulheres, elas não estão participando da concepção e do desenvolvimento desses produtos no mercado de tecnologia. E aí, fica alguns gaps que eu falei pra vocês, que é foco no cliente, foco no usuário, nas interações e tudo mais. Falando um pouco dessas áreas, pra quem não conhece, a gente tem muitas oportunidades. Programação é uma parte delas. Então, pra você que não sabe, a gente tem área pra gerar número de ideias em um curto espaço de tempo. E vocês conhecem uma empresa bem famosa disso, que é a Google. Ela bota vários nerds lá dentro, homens, mulheres, tenta criar um ambiente pra gerar ideias rapidamente que impactem o mercado. tem muita gente, e essa é a minha área, tá? É a minha área de trabalho. Eu sou formada em computação, em desenvolvimento de sistemas. Eu tenho mão na programação, mas o meu olhar está nisso. Eu descobri que eu adoro fazer isso, que é trabalhar com hipóteses, hipóteses de negócio. Tá, eu tenho uma ideia de produto, mas eu vou ver se isso é viável mesmo no mercado. Então, existe essa área também dentro do setor de TI. Tem a área também de captar a experiência do consumidor. Pô, Suza, eu vou fazer TI? Sim, você vai fazer TI, você vai ter um mindset de TI, de como desenvolver um produto, e você vai ajudar muito na experiência do consumidor, a entender, trazer essas informações pra dentro do dia a dia, do desenvolvimento desses produtos. A gente também tem o usuário, né, pra trazer uma interação positiva. Olha quantas oportunidades. Muito mais do que é só a programação. Programação é um viés. Existem muitas coisas. Criar relacionamento, descobrir possíveis oportunidades de vender aquele produto pro cliente. A gente precisa de pessoas pra isso. Homens e mulheres. Desenhar ofertas de serviços também. Tá, eu tenho esse produto, como é que eu posso fazer ele? Eu posso fazer ele num modelo free? Eu posso... Qual é o modelo que eu vou colocar isso no mercado? Também entender isso é importante. O outro é avaliação de sucesso. Muito tá envolvido isso aqui com marketing também. Como é que eu vou colocar isso no mercado? Avaliar que foi bem? Quantos downloads aconteceu? E olhar aquilo e levar pro desenvolvimento também. Fazer esse paralelo de coisas. Garantir a continuidade no negócio das empresas. Tem várias mulheres de negócio e homens também. Fazendo esse relacionamento, criando engajamento e abrindo outras oportunidades de tecnologia. Na empresa que eu trabalho de consultoria, a gente faz muito isso o tempo todo. A gente cria um produto, cria outro, cria outro e vai abrindo oportunidades. E você tem que ser muito bom em comunicação. Você tem que ser muito bom em tecnologia também, pra você falar o que é aquilo. Pra você vender aquilo pro cliente. A gente também quer criar um produto único, né? É o que as empresas mais buscam. E aí a gente precisa saber como lançar isso, como vai atrair. Está muito de startup também. No viés de startupeiro, tá? E a gente precisa de homens e mulheres também nessa área. A gente precisa encontrar o fator uau. Cara, Steve Jobs, mais uma vez, viciado nisso. Ele mostrava algo e o povo fazia uau! É mais do que legal. Nossa, nunca vi isso na minha vida. E a gente precisa encontrar esse fator uau de forma colaborativa. Não é só homens chegando nisso, porque talvez eles cheguem a construir algo pra eles. E vários homens façam uau! E as mulheres, nossa! Então, a gente precisa que esse fator uau, uau, que massa, que aplicativo legal, ele englobe vários públicos, várias pessoas. Então, nada melhor do que ter mulheres e homens construindo isso pra chegar nesse fator uau. Maximizar o valor de negócio. Então, a gente tem objetivos de negócio. Não se cria aplicativos, não se desenvolve coisas pra qualquer coisa. Se envolve pra ganhar dinheiro, pra impactar, pra um mercado. Não se envolve, tipo, não tem isso de, tipo, ah, eu tenho uma ideia e vou fazer alguma coisa de qualquer jeito. Não é assim. Você precisa maximizar o negócio, fazer a coisa bombar. E isso é uma área importante. A gente precisa de pessoas para gerenciar, pra analisar, pra modelar, pra planejar, pra construir, testar. Vocês conhecem isso aí? Desenvolvimento de software. Os famosos analistas e desenvolvedores de software trabalham muito com isso aí, com a gestão, com o desenvolvimento, com o processo, com a análise daquilo ali, o modelo daquilo ali. Então, tudo isso se engloba no desenvolvimento de um produto. Não é só a programação, não é só esses temas que estão aqui. São várias coisas. E aí, a gente olha pra isso aqui, que o mercado de trabalho do futuro, ele pede diversidade e inclusão. Por isso que eu falei de todas aquelas coisas ali, de mercado, de desenvolvimento, da concepção desses produtos. Por que eles estão querendo isso aqui? Diversidade e inclusão. Pra eles acertarem mais. Se vocês procurarem várias matérias, vocês vão ver, tudo vai se derivar e vai chegar nisso aqui. Fulano de tal, a Microsoft faz tal coisa, a Google, o Facebook, porque eles querem diversidade e inclusão para potenciar o mercado que eles estão. Ok? E aí, por onde começa essa destição, o SUS, do mercado de interesse? Está falando muito de homem e de mulher. E quando é que começou isso? Gente, começou quando a gente é pequenininho. E aí, na profissão que a gente quer escolher, a gente começa a ver que existe a sociedade impondo escolhas. Mulher tem que ir pra medicina, mulher tem que fazer pedagogia, homem tem que fazer engenharia, homem tem que fazer computação. e aí começa a, tipo, impor coisas e possibilidades. E eu acabei de mostrar pra vocês que existem várias possibilidades. Ah, mas computação é só programação, é só pra homem fazer, porque é de exatas. Não! Computação envolve negócio, relacionamento, envolve cliente, envolve marketing, envolve vendas, envolve muita coisa. Então, tem espaço pra você aí, garota. É isso que a gente leva muito no evento do Code Girl. Existe espaço pra você. Existe muito espaço pra você. Vou trazer alguns dados. Olha só, de onde começou o problema. Quando a gente diz que cada um tem que ter o teu espaço, tem que entrar no espaço. E aí, olha isso, a participação das mulheres em cargos de liderança nas empresas ainda é pequeno. Só 37% das mulheres ocupam posição de liderança. E eu trabalho pra vários clientes que eu vou e você vê poucas mulheres. poucas mulheres na liderança. Tá, Suzy, e aí? Quando você entra na área de tecnologia, nossa, são 16,4 mulheres em cargo de CIO, CEO, liderança. CTO. Uma pessoa, mulher cabeça, pensando na tecnologia como um todo, do produto da empresa. E aí você vê o problema cada vez maior. E aí tem as suas exceções. Eu trouxe duas, mas tem várias mulheres que são muito citadas aí afora. Mas olhando praquilo, de liderança que eu acabei de falar, a gente tem duas mulheres aí, ó. Cargo do Google, CEO do Yahoo, CEO do Facebook, pessoas poderosas no Vale do Silício. Mas sabe qual o problema? São sempre elas. São sempre elas, essas duas. Tá faltando mais mulheres. Sempre que se destaca uma coisa muito global, é essas duas mulheres. Sempre que olha pro Brasil, olha algumas mulheres. Chega no Nordeste, olha uma, duas mulheres. precisa de mais mulheres aqui se destacando. Seja em posição de liderança, como em posição também dentro do desenvolvimento desses produtos. Se você olhar, olha só pra aí. Olha pras empresas, e a quantidade de participação feminina ainda é inferior. Google, 30% são mulheres. Facebook, 31%, Apple, 30%. Tudo tá em 30%. Estão tentando mudar esse cenário. E estão tentando mudar esse cenário, por quê? Por todos aqueles problemas que eu falei pra vocês. De ter foco no cliente, de querer o sucesso de um produto. E de desenvolver coisas de homens pra homens. Ou de mulheres pra mulheres. Vamos sair um pouco do nosso mercado e fazer uma analogia? O mercado de cosméticos. Quem são as maiores desenvolvedoras desses produtos? Batom, perfume? Mulheres. De mulheres pra mulheres. Poxa, mas homem usa perfume. Entende do que eu tô querendo dizer? Então, você precisa dos dois públicos envolvidos. O MIT, ele trouxe um exemplo aí, ele descobriu que os grupos mais criativos e produtivos têm mulheres. E, além disso, eles relataram que empresas com mais mulheres na liderança tiveram maiores resultados financeiros. Eu tô falando de qualquer coisa aqui? Tô falando? De algo real. Por isso que o mercado está olhando pra isso. Do que as empresas com menos mulheres na liderança. E por que eles estão olhando pra essa diversidade de homens e de mulheres? Porque eles querem isso. Melhorar a cultura deles. Isso, dentro da Tortworks, nossa, é gigante. Eles querem trabalhar inovação. Você só tem inovação quando você tem públicos diferentes. Você olha pra os dois pilares. Porque eles querem melhorar a concepção dos produtos deles. Eles não querem de um para um. Eles querem de um para vários. Eles querem amplitude. E eles também querem a lucratividade. Por isso que é importante esse viés e esse trabalho. E aí surge, há quatro anos atrás, eu acho que isso, três mulheres se juntam. Eu, a professora Cláudia Ribeiro, que hoje não tá aqui. Os professores, amigos dela, estão aí. Foi minha professora também. A gente se une. A Naya também. Não sei onde é que a Naya tá. Tá aqui, a Naya. Depois vocês falam com ela também. Junta nós três. E a gente começa a olhar. Nossa, esse cenário tá acontecendo. A gente tem poucas alunas. Professora, é eu. É a Naya. É poucas pessoas. A gente precisa fazer algo de diferente. E a gente se junta pra fazer o Code Girl, que é uma ação pra dialogar sobre as razões pela qual a participação feminina é tão baixa no Brasil. Em específico no Brasil. A gente tá no Brasil, então vamos pensar nesse recorte aí. E aí a gente perguntou, nossa, vamos fazer algo legal? Vamos impactar as pessoas aqui no Nordeste, as meninas aqui de Natal. Vamos fazer algo diferente. Mas antes de a gente pensar qualquer coisa, a gente fez o formulário pra mulheres que estavam no mercado, mulheres que estavam nos cursos de computação e afins, e mulheres também, meninas, que estavam no curso de tecnologia nos institutos federais. Então a gente pegou vários graus. E a gente perguntou, o que te motiva a permanecer em TI? E a gente botou algumas hipóteses ali, né? Possibilidade de conhecer coisas novas, reconhecimento, status, retorno financeiro e outros. E adivinha aí, ó, o que é que elas querem? E eu pensando, nossa, o que permanece, as meninas permanecem? Possibilidade de conhecer coisas novas. Mulheres gostam de conhecer coisas novas. Tá, mas qual é o problema? Ainda não tô entendendo qual é o problema, que não tem tantas alunas, não tem tantas mulheres. Tá, o que te motiva, então, abandonar a área de TI? Casamento? Pressão comum da área? E eu pensava que era muita pressão comum da área, filho, preconceito, outros. E aí, os maiores foram pressão comum da área, como vocês estão vendo, e a parte de outras coisas que tem a ver com família, que a gente foi descobrindo rodando o Code Girl. E a gente foi vendo qual era os maiores gaps. Mas não é só por causa de casamento, de filhos, não é. Existe uma pressão da área que é muito grande. Tem gente fazendo assim, muito grande, né? E, de alguma forma, isso afeta as meninas. E a gente foi investigar que pressão era essa. Tá, mas o que levou você a escolher, então, meu, o curso de TI? O que foi? Habilidade com matemática? Nossa, eu pensava que ninguém ia responder isso. Interesse da área de programação? Nossa, eu pensava que as meninas saiam por causa da programação. Aí as meninas vão e as mulheres respondem, meu, eu gosto de programação, eu gosto de desenvolvimento de jogos, de design, eu quero, estou focando na oportunidade de trabalho também, em teita e bombando. E poucas responderam, menor concorrência no vestibular. Então, as mulheres, elas estão olhando para outras coisas. Não existe essa coisa de problema, de, assim, ah, porque é menos concorrido, ciência da computação. Não, é muito concorrido. É, exatamente, é muito concorrido hoje em dia. Mas não é esse o paradigma. O que elas quiseram colocar para fora foi, eu gosto de design, eu gosto de programação, eu gosto de matemática, eu gosto dessas áreas. Isso não é um problema. O problema é a pressão comum da área, é o preconceito que eu enfrento. E qual é a maior dificuldade que você encontra nos cursos de TI? Dificuldade em programação? Dificuldade em lógica? Preconceito dos colegas por ser mulher? E aí, um dos maiores foi dificuldade em programação. Nossa, é muito contraditório. Elas adoram programação, mas elas têm dificuldade de programação. E aí, se você voltar no passado, você vai ver, quem brincava com o Lego? Os homens, os meninos. Quem era estimulado a fazer, contar coisas, matemática, trabalhar o raciocínio lógico? Os meninos. Não é eu que estou dizendo, tem vários artigos aí, publicados no mundo, falando sobre isso. Enquanto as mulheres brincavam de cuidar, de zelar, de boneca. Elas tinham mais obrigações, responsabilidades, comunicação. E os meninos estavam ali tentando raciocinar coisas, quebrando o carrinho, tentando montar, montando o Lego, desmontando, raciocinando, quebra-caneça. E isso não era coisa de mulher. E isso leva para a jornada da vida da pessoa. Lá na frente, você olha, ah, eu não sei raciocinar sobre isso. Eu quero cuidar de tal coisa. Não estou dizendo que são todas as mulheres que passam por isso, mas algumas sim, porque isso vem da infância. E aí a gente criou um evento. A gente criou um evento, está todo mundo se achando aqui. Olha eu aqui, olha aí, olha eu aqui. Então, essa aqui foi a primeira edição do Code Girl. E a gente juntou nesse escritório 800 pessoas, nem cabia 800 pessoas lá. A gente juntou 800 pessoas aí dentro, tinha gente em pé. E tinha uma faixa de 600 mulheres. Isso aqui, Nordeste, especificamente Rio Grande do Norte. E se tornou o maior evento com a maior participação de mulheres. Nem Google, nem Facebook, ninguém conseguiu colocar tantas mulheres dentro de uma auditória aqui no Brasil. A gente é referência. Eu tenho muito orgulho de ser daqui e de ver isso acontecer. Eu, a Naya, a Cláudia, os professores também que estão perto da gente, os alunos que estão com a camiseta do Code Girl também, de saber que a gente tem um projeto que tem muita mulher. E muitas mulheres estão aqui que foram impactadas, tá? Eu tenho um ex-aluno aqui, eu tenho gente que ia fazer administração e foi fazer computação. Eu estou vendo um monte de meninas aqui que participaram nessa primeira edição e estão aqui sentadas com vocês. Olha que legal isso. Olha que oportunidade bonita. Essa aí foi uma outra edição, sempre muito lotada. todo mundo dessa vez queria camiseta. E a gente sobrevive desse projeto, vendendo essas camisetas, vendendo essas coisas, e a gente traz as palestrantes. A gente faz todo o evento com esse dinheiro. Tem muita gente aí de camiseta, camiseta verde, camiseta vermelha, camiseta preta. Vários estilos aí. A gente tenta fazer a coisa sustentável girar. E tem muitos alunos dos institutos federais, das UF, UFCE. Gente, toda a vida aparece gente. Bahia. Vêm várias e várias caravanas. A gente também trabalha pensando, tipo, vamos formar essas meninas. A gente escolheu algumas meninas de escola pública do Floriano Cavalcante. E a gente disse, vamos empoderar essas mulheres, meninas também dos institutos federais. Vamos empoderar essas meninas, vamos ensinar elas programação, vamos ensinar elas design, vamos ensinar elas desenvolvimento de app, e vamos ver para onde é que elas vão, o que é que elas gostam. Levante a mão a nossa amiga ali. Está aqui ela. Ela está se vendo aqui. Ela foi uma das pessoas que estavam aqui se formando. Olha só. Está aqui você. Deve ter outras aqui. Tem a Esté também que está fazendo agora análise do movimento de sistemas UF. E é legal ver isso. Uma sementinha que você planta ali, o impacto que isso gera dessas mulheres, que futuramente vai estar lá em cargos de liderança e sendo influenciadoras de tecnologia. Recentemente, o nosso projeto ganhou muita visibilidade. A gente saiu da revista Goal. E aí saiu lá como mulheres visionárias. Aí tinha lá a Ada, a Grace e outras mulheres grandes. Olha só a visibilidade. E aí foram perguntar para a gente aquela pesquisa lá. Vocês acreditam que não tem tanta pesquisa como aquela? Eu só fiz aqui o básico do básico, aquela pesquisa gigante. Eu tenho redações e mais redações explicando o porquê daquelas respostas. E aquilo ali serviu como base de a gente criar esse projeto lindo. Todo mundo diz, ah, é um projeto lindo, mas ninguém sabe por trás como é que foi isso. A gente perguntou para as pessoas o que elas queriam. E a gente fez algo para elas do que elas queriam. Hoje eu estou em São Paulo, mas a Naya toca, outras meninas aqui. Cadê o pessoal que toca o Code Girl também? Tem outras pessoas aqui também que tocam. Aqui, as professoras estão envolvidas. Elas mesmas organizam. Está aqui a nossa amiga também. Está com o óculos vermelhinho, né? Então, toca tudo isso aí. Porque não é meu. Eu fundei junto com a Cláudia, com a Naya, mas é de outras pessoas tudo isso. A ideia é que elas toquem mesmo. A gente também saiu na época negócios, foi muito legal o quê? Porque há menos mulheres do setor de tecnologia. Muito do que eu estou falando hoje da palestra. Porque o mercado precisa disso. Porque a gente precisa evoluir. Porque a gente precisa conceber produtos. A Naya está se greando aí, né, Naya? Então, está aí mesmo. Isso aí foi uma matéria, vocês podem acessar. Vocês vão ver Code Girl, Época Negócios. Vocês vão ver isso aí. A ONU, olha aqui, coloquei isso aqui de propósito. Olha aí, 15 de 2 de 2018, a ONU fala, defende aumentar a participação de mulheres em ciência e tecnologia. Eu não estou falando um assunto qualquer. Isso é sério. O mercado precisa bombar, precisa fazer produtos de sucesso. A gente tem um problema aqui para resolver. E esse problema não é por acaso. Precisa estar igual. Lá na época de década muito distante, isso não existia. Tinha mais mulheres. Vocês até viram um filme da IBM, né? Mais mulheres no comando. Por que as mulheres saíram? É essa coisa que a gente quer resolver. Tem empresas também. Lembra que eu falei que eu trabalho na ThoughtWorks? A ThoughtWorks é uma empresa de 4.500 funcionários em 15 países. Tem na Índia, tem na China, tem tudo que é canto. Tudo que é canto aqui no Brasil tem quatro escritórios. Tem 42 escritórios no mundo. Essa aí sou eu. No meio de homens e de mulheres. E aí, para te dar a notícia boa, a ThoughtWorks está entre as dez melhores empresas para a mulher trabalhar. Tem gente olhando isso, pesquisando isso. A gente já ganhou vários prêmios como um ambiente seguro de mulheres estar. E a gente tem mulheres lá em design, tem mulheres na experiência do usuário, tem mulheres de negócio que fizeram tecnologia, TI, mas trabalham com negócio. A gente tem mulheres em desenvolvimento de apps, mobile. A gente tem mulheres codando lá de teste, QA, tudo. Porque a ideia é que a gente sempre que contrata, tem que contratar um homem, tem que contratar a próxima vaga é de uma mulher. E a gente vai atrás dessa mulher no Brasil. A gente vai. Teve um evento agora na Bahia, recente, atrás de mulheres. De mulheres. A gente também vai atrás de outros recortes. Mulheres negras. De vários recortes. Pessoas com deficiência também. Mas eu trouxe só essa daqui, focada no assunto que a gente está falando hoje. Tá? Existem mulheres. E muito dessa frase aqui é uma frase que está dentro do Código, mas também ela faz parte da TOTORX e de várias outras empresas como a TOTORX. A gente precisa entender as diferenças, pessoas. E reconhecer as semelhanças. E quando a gente fala em entender as diferenças, a gente está falando de diversidade. E quando a gente fala as semelhanças que a gente tem, a gente fala de inclusão. Incluir pessoas. A gente precisa olhar para essa frase. O mercado está olhando para isso. E está tentando mudar esse cenário. E é por isso que a gente quer mulheres. E aí eu queria terminar essa palestra falando uma coisa para você. Conheça todas as teorias. Domine todas as técnicas. Mas ao tocar em uma alma, seja apenas uma outra alma humana. E tudo isso para dizer uma coisa que está aqui embaixo, que é inclua as pessoas sempre. Nós precisamos de todos. Cada um tem uma perspectiva válida. E aí eu não quis falar só do Codiguel. Eu falei de várias coisas, porque eu acredito muito nisso aqui. Eu sou um exemplo e várias outras mulheres... Oi! Várias outras mulheres acreditam nisso. E que legal ver muitas meninas aqui. Eu estou agora olhando aqui para esse horizonte e ver várias mulheres. Estou muito feliz com isso. A organização, quanto tempo eu tenho para perguntas? Quanto? Meia hora? 20 minutos para perguntas. Vocês podem passar o microfone? Pode passar o microfone? Quem quer fazer pergunta? A gente dá para fazer algumas perguntas. Ah, as pessoas que fizerem perguntas primeiras vão receber algumas coisas. Vocês entregam? É, para quem fizer... Agora todo mundo quer fazer pergunta, né? Quem é a primeira pessoa? Vamos lá? Primeiramente, parabenizar o projeto. Eu já conhecia, né? Desde a época que vocês começaram. Só que uma coisa que sempre eu me perguntei é se esse projeto é de atuação nacional, se existem outros projetos a nível mundial, né? Como é que está esse engajamento da mulher para conseguir trazer mais mulheres no setor a nível mundial, né? Porque eu sei que aqui no Rio Grande do Norte está muito bom. Vocês estão fazendo trabalho incrível aí. E eu acho que a mulher faz diferença na área de TI e que também ela é mais criativa do que os homens. É o que eu percebo. Principalmente na parte do front-end, o design, né? Mas como é que está a nível mundial aí a atuação das mulheres? Legal você falar isso. Fico muito feliz de escutar de você, que é um homem, né? E elogiando. Palmas para o nosso colega aqui, né? Muito legal. De se voluntariar antes de eu falar qualquer coisa, você já estava ali querendo falar. Existem, sim, Girl Who Code, e tem outras iniciativas também, focado em áreas também. A gente também não tem só o Code Girl aqui em Natal, tá? A gente também tem meninas que também jogam. Sobe aí, professora Tainá. Professora Tainá também. E várias outras comunidades. Qual é a comunidade? E IT Girls, né? Sempre. A professora, né? Vem lá, Ceará? Paraíba. Ela sempre vem para o Code Girl. A gente recebe elas muito bem. E a ideia é se juntar. Então, existem muitas iniciativas. Na minha cabeça agora, tem o Girl Who Code, mas tem outras iniciativas, assim, globais, gigantes. Rails Girls, Pilates também. Quem mais? O Pilates. Tem muitos, tem muitos mesmo que são em nível global. Próxima pergunta, rapidinho. Quem é? Oi. Olá, boa tarde. Tudo bom? A minha pergunta é em relação... Como é que faz para essas meninas que estão interessadas a conhecer novos tipos de programação ou diversas áreas de se trabalhar? Procura diretamente vocês. Tem uma página. Como faz esse tipo de acesso para essas meninas? É pago? Como é que é? Tá. Dependendo da edição, do que a gente consegue, né? De logística, com os produtos e tudo mais, tem edição que é paga, mas é um preço muito simbólico. Tem várias edições que foram gratuitas, abertas. Então, primeira pergunta sua respondida. Segundo, como faz SUS para conhecer todas essas áreas? Nós, do Code Girl, a primeira coisa que a gente faz nesse evento, a gente não traz só pessoas de programação. A gente traz mulheres de negócio, mulheres que trabalham com essa parte de experiência do usuário, que trabalham com desenvolvimento de apps, com qualidade, gestão de projetos e produtos. A gente trouxe uma perita federal também para falar de redes. Então, a gente traz mulheres de várias áreas. Robótica. Sim, a gente tem um espaço, é no auditório do IFRN, perto do Midway. Então, a gente faz esse evento, é uma vez no ano. Sempre é em outubro ou em novembro, sempre cai nesses meses. Oi? Um dia só de evento. É o único dia de evento. E a gente recebe gente de todos os lugares. A maioria daqui, mas vem gente de vários lugares. E aí, a nossa ideia é quebrar um pouco disso para mostrar possibilidades. Mais do que, tipo, direcionar você em uma coisa. A gente quer mostrar possibilidades. Próximo? Quando acabar o tempo aí, vocês me dizem, tá? Olá. Eu queria saber qual é a reação das meninas quando você chega em uma sala de rede pública, por exemplo, e fala, ó, a gente veio de ensinar a programação. Qual é a reação delas? Quando você fala em ensinar a programação? Sim. Ou então na área de rede pública. Numa escola pública. Tá. Você responde para mim essa? Fala você, que foi minha aluna. Ela é uma pessoa com esse perfil, com isso aí, que pode responder. Fala para a gente. Eu vim do IFRN, então eu já era de informática, já era presidente, mas sempre tem esse preconceito de essa pressão que eu sou mulher, eu tenho que provar o tempo todo que eu sei o que eu estou fazendo. E quando tinha também gente de escola pública, era tipo, programação, o que eu vou fazer com isso, por que eu vou estudar isso. Então, quando a gente teve as aulas com ela, não foi a culpa, vai programar, vai fazer dez listas e tudo mais. Era só para a gente ver, conhecer, se interessar. E foi um estímulo mesmo, foi muito importante. Isso ajudou a continuar na área. Hoje eu faço TI e estou aqui no evento de tecnologia. Então, todo o evento eu vou também, porque é muito legal, como a menina está falando, tem outras áreas, sabe? Não tem só programação. Então, é importante a gente conhecer todas as áreas e que a gente tenha espaço para todas as áreas. Isso aí. Olha aí. Nada melhor do que ela falar. Eu espero que um dia você esteja aqui também. falando de outra coisa. Próxima? Acabou os brindes? Ah, tem mais um? Quem é? Oi? Encosta bem o microfone, hein? Parabéns pela apresentação. Não consegui escutar. Vocês podem aumentar um pouquinho o microfone dela? Parabéns pela apresentação e pela iniciativa de incentivar as mulheres na área do mercado do IPI. Eu queria saber o que foi que te motivou a entrar nessa área. Nossa, eu queria ser médica. Eu sempre fui estimulada a ser médica. Todo mundo da minha família, as mulheres eram médicas. Mas o que me estimulou? Eu sempre gostei de matemática e gostei de cálculo. Sempre. E eu passei nas primeiras fases de medicina e fiz um outro vestibular no mesmo ano. E eu disse, nossa, deve ser muito legal mexer no computador. Eu gosto de matemática, é legal mexer no computador. Entrei. E quando eu entrei, foi meu estímulo, meu maluco. Mas quando eu entrei, eu digo, nossa, é outra coisa, totalmente diferente. Não tem nada a ver com o que eu imaginei. não é só mexer no computador. Eu tenho que criar coisas para o computador. Mas aí foi me estimulando cada vez mais, porque eu tinha dificuldades, mas iam sendo superadas o tempo todo. E eu gostava dessa coisa de ser superada o tempo todo. Tem até uma frase minha que eu falo muito, que é tipo, os problemas me motivaram, as dificuldades me motivaram. Então, quando eu entrei, foi um universo diferente, mas isso me motivou. Eu não queria parar. Eu digo, nossa, eu não sabia que isso era lógica. Como trabalhar lógica? E aí eu engatinhava, engatinhava, e cada vez eu me superava. Eu digo, nossa, como é fácil. E aí eu ia me superando. Eu achei isso muito bacana. E eu vejo que muitas mulheres continuam também com essa sensação boa. Próximo? Quem? Oi. Oi. Primeiro, fazer a pergunta e depois um convite para as meninas aqui. A pergunta é, eu queria que você falasse um pouco sobre os aprendizados, tanto de seus quanto da equipe geral do Code Girl, na própria logística de organização dos eventos, que é como alcançar essas meninas que às vezes têm aquele interesse em programação na área, mas é escondido, sei lá, elas não vão atrás, tanto atrás. E o segundo é o convite, tanto a ela quanto a qualquer outra que tiver interessa daqui, é que, como você falou, tem o Pileiros, mas tem outras comunidades também, que inclusive uma que está nascendo agora é o Women Techmakers, que a gente vai ter um meet-up próximo mês. Estou sabendo isso aí, estou sabendo. Próximo mês aqui de Natal, então, você curta a página que lá, com certeza, vai ter mais informações. Então, curta a página do Pileiros, curta a página do Women Techmakers, qualquer coisa você fala comigo depois, qualquer um quiser. Legal. Legal. Tá bom. Beleza. Então, como é que é a logística? Ela falou um pouco, ela já teve um pouco dessa interação com a logística. A logística nada mais é do que, tipo, você participou, você também participou como ouvinte, você também pode voltar e palestrar. Acho que a Soraya, a Soraya estava por aqui, a Soraya é bem conhecida, vocês já viram até uma matéria dela, do RNTV e tal. A Soraya, ela participou muito e a ideia dentro da nossa logística é vamos botar uma cor de guião, uma molhina que foi estimulada, que ia fazer direito e foi para a computação, de vamos trazer ela para o palco, vamos dar espaço para ela falar por que ela escolheu isso. Então, a ideia é que todo o impacto que acontece no cor de guião, a gente volte isso para o palco e dê como oportunidade para outras pessoas. É muito dessa logística e não é fácil fazer o evento. É muito suado. E fica o convite dela aí, sim, para ir para... Eu estou sabendo disso aí, tá? Várias meninas falaram aí que está tendo esse negócio que vai participar e estão animadas. Próxima? Acho que cabem mais duas perguntas. Bom dia, boa tarde, pessoal. Eu só queria parabenizar primeiro vocês do Codiguel. Já acompanhei uma vez. Mas, quando vocês já conseguiram inserir alguém que participou do Codiguel e foi para o mercado de trabalho por causa de vocês, network ou alguma coisa do tipo, incentivo mesmo, teve algum caso assim? E se teve, como foi a perspectiva da pessoa e da empresa? A gente teve muitos casos, a maioria dos casos são meninas que iam para outras áreas, estavam perdidas e que foram para a área de tecnologia. Então, a gente tem muitos casos, eu não sei números, mas sempre que acontece que alguém fala com a gente, a gente tenta compartilhar na página para as pessoas visualizarem isso. É época de vestibular, todo mundo passa, a gente vê muitos nomes e as pessoas, obrigada Codiguel ou não sei o quê, e a gente pega e compartilha, retweeta e tenta deixar aquela informação aberta. De mercado, eu não tenho números também, mas teve alguns casos sim de pessoas que, tipo, estavam desestimuladas do curso, que iam deixar para lá o curso de computação ou sistemas de informação e continuaram o curso e foram para o mercado de trabalho, hoje atuam como desenvolvedoras, como analistas de sistemas e entre outras áreas. Mas em números, em números não tenho. Geralmente, as pessoas voltam, marcam a gente, a gente vê e dá visibilidade logo a tudo isso. A última? Oi? Cabe mais uma. Oi, eu sou da UFC de Russas, eu sou da UFC de Russas, onde a gente está com uma semana que eu entrei no Meninas do Vale, Meninas Digitais do Vale, que é Meninas Digitais do Brasil e do Vale é especificamente o nosso. Nossa! E está com uma semana só e a gente vai minerar uns dados, mas primeiro vai ter a pesquisa. E você disse que já fez várias pesquisas e a gente gostaria de saber como é que a gente pode ter acesso a conhecer o projeto, até mesmo as pesquisas, para a gente ter como base para elaborar um artigo, diminuir a evasão no nosso campus, que também, por ser novo, já diminui muito a entrada de meninas, porque geralmente quem vem é das outras regiões e acaba tendo essa evasão muito grande. A gente está querendo concentrar mais ali no nosso vale. e a gente gostaria de ter acesso a essas informações. Várias pessoas já tiveram acesso para artigo. Na época, negócios pediram também. Na Gol e outras matérias. A Info também, a gente saiu na Info, quando a gente estava na Campus Party. A nossa zoada do Code Girl começou na Campus Party, em São Paulo, Recife. Muita gente veio procurar a gente ali, porque conheceu a gente lá. E a gente sempre dá acesso. Você pode anotar o meu e-mail ou falar com a Naya. E aí, nessa interação, a gente consegue trocar com vocês essas informações. A gente tem uma planilha. A ideia dessa planilha é ficar aberta futuramente, mas a gente pode compartilhar como a gente compartilhou com outras pessoas. De boa. Mais uma, né? Vai lá. Eu vou fazer uma propaganda, na verdade, aproveitando a amiga ali que veio da Paraíba. Eu estudo na UFPB e eu queria falar da minha coordenadora do meu curso, Thais Galdêncio, que ela tem um... Ela meio tenta fazer o que o Code Girl faz sozinha, mas na área de inteligência artificial, o que é um pouco mais difícil. Ela também, de vez em quando, vem aqui para Natal para fazer algumas coisas relacionadas. Eu queria perguntar. Ela, como tem muita dificuldade em trazer gente geral para a área de inteligência artificial, com meninas, é ainda um pouco mais difícil. Eu queria saber quais são as dificuldades que vocês enfrentam quando as matérias, quando tudo mais fica mais pesado, com pouco número e quando vai evoluindo assim. Tá, como é que a gente traz essas pessoas? É isso da sua pergunta, né? A primeira coisa que trouxe, eu acho que... E eu pergunto muito para as meninas e tal, foi o formato. Muita gente elogia muito o formato da gente. Então, cara, eu não vou para o Code Girl para escutar só a programação ou código ou uma coisa específica. porque quando você bota um recorte, você vai trazer as pessoas que estão atrás desse recorte. E isso é um pouco mais difícil. É muito difícil. Então, se o Code Girl falasse só de código, só de programação, ia ser muito difícil. Talvez eu pegasse um público novo, de pessoas que queriam saber programação ou pessoas que já gostam de programação e querem descobrir mais coisa. só que muita gente elogia porque a gente traz não só uma temática, mas a gente traz uma série de possibilidades. Isso é uma coisa que atrai muita gente. Vêm muitos homens e muitas mulheres. Essa foi a primeira coisa. O segundo, não me pergunte por quê, eu não sei explicar, mas é a marca. A marca do Code Girl, dessa bonequinha. Todo mundo se apaixona por essa marca e quer vir para um evento, não sabe nem o que é, às vezes, e vem por conta da marca. Essa marca hoje foi até estudada, eu me lembrei quando ela pediu informação, o pessoal de design fez vários estudos sobre a marca, da percepção que ela traz. E a percepção que ela traz está na nossa marca, que é a menina, a gente quer a menina. A menina que está querendo descobrir o que é tecnologia, que está desestimulada. Então, a gente tenta trazer esse conceito na marca. Sempre que eu falo de comunidade, de projeto, povo, Suzy, qual é o segredo? Como é que a gente faz para trazer mais gente? Meu, trabalha na marca, trabalha na página de vocês, traz um discurso de inclusão, não de tipo, vou fazer o grupinho X, traz essa coisa, tem uma página limpa, não fica brigando com homens, discutindo, não sei o quê, não, inclui todo mundo. E você tem uma página limpa, traz uma visibilidade limpa e atrai outras pessoas. Tenta trazer uma experiência boa para as pessoas, é isso que a gente também tenta fazer muito. A gente tenta criar um espaço seguro de homens e mulheres, não um espaço que só tem mulheres e os homens ficam assim, ou só de homens e as mulheres, opa, não vou nem lá para frente falar. A gente tenta trabalhar isso muito bem, os números, a participação e tudo mais. E pensando na palestra, uma palestra para homens e para mulheres, não só para mulheres, não existe isso. então a gente tenta trazer essa experiência positiva. Esses são muitos dos meus discursos para ter uma boa comunidade e as pessoas participarem muito e muito e muito. Trabalha na marca, a marca é uma coisa legal, ela traz uma mensagem. Então, são coisas interessantes que eu acho que pensando muito bem no recorte de inteligência, dá para a gente ir trabalhando aos pouquinhos isso aí. Só que a gente tem que pesquisar muito bem que público é esse, como é que a gente traz essas pessoas. E aí, não no geral, abandonar TI, entrar em TI, não, é olhando para a inteligência artificial, o que é que você sabe, o que é que você conhece. Olhando para o futurismo, o que é que você associa a essas coisas, entender um pouco mais esse cenário, acho que é importante. Acabou, né? Acabou o tempo, gente. Pode passar? Meu, muito obrigada, viu, gente? Valeu! Valeu. A gente... A banca do Côte de Guiô, uma bancada ali e tem outros brindes e vai ter outras brincadeiras aí com vocês até o final da Campus Party, tá? e vai ter outras brincadeiras.